Oi pessoal, tudo bem? Carol, o que nós vamos falar para os nossos alunos para eles gabaritarem a redação do Enem? Cinco passos, coisa rápida, ó! Contextualizar o tema, explicitar a tese, definir um tópico frasal para cada um dos parágrafos argumentativos, propor uma intervenção bem detalhada e, fecha arrasando, contexto-circuito. Ah! Gabaritei! Primeiro eu leio e penso, depois escrevo tudo na tese, eu te convenço, não falta conteúdo de cinco, com sete linhas, com texto, atualizo o estudo, o argumento é brabo, parece até o Google. Não é com a caneta azul, só vai com a caneta preta, com menos de sete linhas, pode crer que vai dar treta. Não é com a caneta azul, só vai com a caneta preta, Se não seguir o tema, pode crer que vai dar treta, sim, ó! Gabaritei! Gabaritei! Ponto de vista é essencial Se tu citar cultura pop, tu vai em brasa geral E nunca se esqueça do tópico frasal Retoma a tese, intervenção, texto no circuito, tá no grau Citei, russou, focou, russou Também sarra é legal Sarra, sarra, mago Sarra, 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 mago Sarra, 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 mago Ai, assim eu esculacho Eu digo, sarra, sarra, mago Sarra, sarra, mago Sarra, sarra, mago Ai, assim eu esculacho GABARI Descomplique, pancadão, quebrando tudo no aulão relaxando. Vai ser irado demais, vamos aprender a relaxar na véspera do Enem com o maior aulão do mundo. Confere tudo no link da descrição, vai.